Durante esses três dias aí, curtiu muito, beijou muito na boca? Demais, demais, demais! O que é que vocês acharam das atrações do Macaco Prego em 2006? Tá bom pra p***, tá bom! 2007, vai estar com a gente novamente? 2007, vamos com a gente! Curtiram muito durante esses três dias de folia no Bloco Macaco Prego? Melhor não teria como, curtimos, estamos curtindo ainda e vamos curtir até o final! Qual a nota que você dá para o Bloco Macaco Prego esse ano? Não teria como dar nota, porque 10 é pouco e não tem como dar mais! Então deixa um recado, uma neiraça aí para toda a galera do Bloco Macaco Prego! Nota 10, não poderia ser melhor! Cadeira de rodas é consequência, o negócio é ser feliz! Para ser feliz não tem preço, tem que estar no Macaco! O que é que você está achando do Macaco Prego 2006? Ótimo, ótimo, simplesmente ótimo! As atrações corresponderam às expectativas aí dos foliões? 100%! E quem não veio participar do Bloco? Perdeu, né? Atrações muito boas, entendeu? Muito comparado com o Carnaval de Salvador! E aí, o que é que você está achando das atrações do Macaco Prego esse ano? Tá tudo muito bom! Qual o recado que você deixaria para quem não veio participar do Macaco Prego? Só lamento! Perdeu a melhor festa do ano! Perdeu a melhor festa do ano! Sempre bom trabalhar com o Bloco aí, 14 anos já que a gente trabalha! E é isso aí, a produção tá ótima aí, a galera tá se divertindo! E é isso aí, paz e alegria! Tá muito bom, muito show! Vixe-maia agitando a galera, valeu? O que é que você está achando das atrações? Muito show! Show! Guigueto, André Leves e Vixe-mainha! Qual o recado que você deixaria aí para quem não veio participar do Bloco Macaco Prego esse ano? Ah, meu amigo, perdeu a melhor festa do ano! Quem não veio, perdeu? Perdeu, com certeza! E aí, Playboy! Bloco Macaco Prego 2003 fechando com chave de ouro com o showzão da banda Guigueto! Beijou muito na boca durante esses três dias de festa aqui em Deixeira? Graças a Deus, tudo em ordem, né? Sempre beijando na boca, pelo amor de Deus! E vou falar para os amigos que não vieram esse ano, para vir ano que vem, porque aqui é 10! Tchau, tchau, tchau!